O escritor, dramaturgo e ator italiano Dario Fo morreu hoje aos 90 anos. Fo faleceu em um hospital de Milão, onde estava internado por conta de problemas respiratórios. Nascido no município de San Diano, no norte da Itália, ele é conhecido principalmente por seu papel como dramaturgo. Durante sua carreira esteve acompanhado por sua esposa, a atriz Franca Rami, que morreu em 2013. Os dois se dedicaram essencialmente ao teatro político e satírico, onde narravam os problemas da sociedade de seu tempo. Durante sua longa trajetória, Fo escreveu mais de 100 peças de teatro que ele mesmo interpretava, além de vários livros. Em 1969, ele lançou uma de suas peças mais aplaudidas, Mister Obufo. No ano seguinte, apresentou outra de suas obras-primas, Morte Acidental de um Anarquista. Em 1997, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Seu ativismo político foi especialmente relevante nos anos de Chumbo, entre 1970 e 80, quando criou uma organização que dava assistência legal aos militantes da esquerda a presos. Nos anos de governo de Berlusconi, seus espetáculos estavam dirigidos a ridicularizar o mandatário, com seu habitual sarcasmo.